Quem acompanha o brasileiro Alex, portanto, ao campeão meio pesado do UFC em suas redes sociais, obviamente já viu que o brasileiro aí gosta de postar muito, mas muito mesmo, dos seus treinos. Algo que é incomum entre os lutadores, já que, claro, ele estaria aí colocando todas as suas estratégias para todo mundo ver e poder estudar, o que eu acho muito legal e muito arriscado ao mesmo tempo. Mas, e aí, é um erro do Potan postar seus treinos nas redes sociais? Eu vou dar a minha opinião sobre o que eu penso disso, estou fazendo esse vídeo justamente por ter visto muitas discussões em grupos de Facebook e WhatsApp sobre isso daí. Antes eu peço a você que se inscreva se ainda não for inscrito, vai deixando dentro do like se gostar do conteúdo e bora lá. Bom, na minha opinião é algo diferente e algo muito bom, porque eu, como fã de MMA e fã do Alex Pereira, eu gosto muito de poder estar vendo aí seus treinos nas redes sociais, a sua rotina. E quando eu procuro o mesmo de outros lutadores, eu não acho nada. Ou, às vezes, quando eu acho uma coisinha bem de leve aqui, outra ali. Já o Alex, não. O Alex posta muito, mas muito treino mesmo. Só que, obviamente, ele não posta 100% de sua estratégia e do seu jogo ali. Ele posta muito material, a gente vê ali a sua rotina, vê. Mas, óbvio, óbvio que ali, aquele grosso, aquela parte mais importante, ele não vai postar, ele não vai dar arma aí para os seus adversários. E, olha só, mesmo postando muito mais do que todos os outros, ele também está vencendo muito mais e fazendo mais sucesso do que todo mundo. Então, não quer dizer que se você postar o seu treino ali, você simplesmente vai começar a perder uma luta atrás da outra. Se você é melhor, se você é mais competente do que o seu adversário fisicamente, tecnicamente e mentalmente, você fatalmente vai ganhar suas lutas, não importa o quanto você poste ou deixe de postar nas redes sociais. Fora que todo mundo já viu o Alex Pereira lutar no Glory e agora no UFC. Não é segredo para ninguém o que ele vai fazer lá no Octógono. Como todo mundo já viu o John Jones, todo mundo já viu aí o próprio Diri ProRasco, aquela Heavy. E todos os lutadores, todo mundo já conhece. Eu acho uma besteira não postar nas redes sociais aí a sua rotina. porque os fãs, eles querem ver, eles querem acompanhar. E é esse um dos motivos do Alex Patan ser aí o segundo lutador mais popular do mundo, perdendo apenas para o Conor McGregor. Essa é a minha opinião. Agora eu quero saber o que você pensa em relação a tudo isso aí. Opinie no campo de comentário, se inscreva. Se ainda não for inscrito, tamo junto. Valeu e até mais.